Olá, crianças! Hoje nós vamos para mais uma aula de História e Geografia, bloco 5, na página 145, A História da Minha Escola. Então, a prof. escolheu vir aqui nesse ambiente, porque vocês sabem, a prof. já contou que eu moro numa casa mais antiga, e aqui nós temos um armário bem antigo, e ele é da época do início do século ainda, quando os móveis eram feitos de maneira diferente. Aqui nós temos uma escrivaninha bem antiga também, essa escrivaninha até ela tem uma tampa aqui, que podia estar abaixo, as coisas que estavam debaixo aqui, os livros, as coisas, principalmente, quando estava bagunçado, desarrumado, queria-se guardar alguma coisa. E o nosso tema das aulas de História e Geografia de hoje, a História da Minha Escola. Aqui na apostila, sugere-lhe atividades muito, muito legais, só que a prof. fica triste, porque nós não vamos poder fazer a maioria delas, porque a gente não está no ambiente escolar, a gente não está na nossa escola para fazer as pesquisas, para estar lá, para vivenciar aquilo. Então, nós vamos fazer aquilo que é possível fazer em casa. Primeiramente, nós vamos observar as duas gravuras aqui na página 145, a imagem 1 e a imagem 2. Essas duas gravuras, elas são na Rua 1º de Março, essa aqui de cima é no ano de 1890, e essa aqui é no ano de 2009. Os prédios são os mesmos, só que foram restaurados, foram modificados. Mas nós podemos observar algumas diferenças nas fotos. Nessa aqui, as vestimentas são diferentes, os carros são diferentes. Aqui, então, as pessoas já são vestidas mais da época atual, né? E a gente vê aqui que, naquela época, os costumes eram bem diferentes, né? Não se usava tantas cores nas casas, nos prédios, né? Era tudo mais, assim, natural. E aqui, então, virando a folha agora, vocês vão acompanhar com a professora na página 146. Ali na página 146, tem algumas perguntas que vocês vão poder fazer em casa, observando as duas imagens, né? Observando a imagem 1 e a imagem 2, aqui. Dessa folha que a professora falou, certo? Quando nós observamos os detalhes da imagem que abre o módulo, nós percebemos que ali tem marcas do tempo, né? Ou seja, que deixou pistas aqui nessa foto, de que essa foto é do século passado. E que essa foto aqui é mais atual, certo? Na nossa vida, nós temos muitas histórias. E essas histórias, essas marcas, são importantes porque elas revelam que esse espaço, ou a vida das pessoas, passou por transformações. Ou seja, elas revelam um pouco da história. História daqueles espaços, história das pessoas. A nossa escola também tem história. A nossa escola, ela tem 62 anos, né? Ela também foi fundada no século passado. E ela tem muita história. E é a pena que a gente aqui, de casa, fica um pouco difícil de fazer essas pesquisas, né? Então, mas nós podemos conversar com pessoas da nossa casa e podemos ver histórias também que contam lá das escolas de antigamente. Por exemplo, eu estudei numa escola, antigamente, que era bem diferente de agora. As carteiras, na minha escola, a gente sentava em duas pessoas. No meio tinha um buraquinho pra pôr a tinta. A gente trabalhava com caneta que molhava a tinta na caneta. Aí tinha um pedacinho de papel especial chamado mata-borrão. Quando ia muita tinta, daí passava por cima pra apagar, né? E a gente daí não tinha caneta como tem agora, os lápis de cores. Tudo era diferente de hoje. A gente usava um uniforme diferente, um estilo diferente. Nenhuma menina, na minha época, usava calça comprida de uniforme, sua saia, né? E a maneira de aprender também era diferente de hoje. No meu tempo, as crianças na escola aprendiam mais por decorar as coisas. Era cobrado da gente tabuada de cor, era cobrado que a gente decorasse os textos, né? Decorava muita coisa na escola. Hoje em dia, a gente aprende mais o conhecimento fazendo experiências. É bem diferente. Então, agora nós vamos virar a nossa apostila. E lá na página 148, 149 e 150, vocês têm ali uma atividade que é pra fazer em grupo que não vai ser possível a gente fazer, certo? Porque nós estamos em casa, não temos o material disponível. Então, essa parte nós vamos pular. Então, aqui na página 151, nós temos um pequeno texto que é bem interessante. Você sabia? Os apontadores surgiram nos anos de 1880, quando a produção de lápis aumentou. Naquela época, existiam apenas apontadores feitos de metal, que tinham manivela, bem diferentes dos pequenos apontadores que podemos hoje levar para a escola dentro de um estojo. Então, aqui ele era fixo na mesa ou no balcão, com parafuso. O lápis era colocado aqui e virava manivela. A prof ainda usou esse apontador aqui. Até os anos 1970, ninguém usava cola em bastão. Isso foi inventado em 1969. Para colar, usava-se goma arábica, uma substância amarelada tirada de plantas. Também era comum usar cola feita em casa, com água e farinha. Então, quando a gente tinha que colar uma figura da escola, a mãe preparava um pouquinho de farinha de trigo com água e isso virava uma cola. Para colar aquela beiradinha da casquinha do ovo na páscoa, também a clara do ovo era utilizada como cola, né? Então, a gente não tinha disponível tanta coisa como os alunos têm hoje. Ganhavam lápis, um pouquinho de lápis de cor, e daí ganhavam mata borrão, porque a caneta não dava para pagar, né? E uma borracha para pagar quando escrevia lápis, os cadernos. Então, esse era o nosso material escolar. Agora, nós vamos poder fazer uma atividade, sim. Então, a atividade que nós vamos fazer é na página 152. Lá na página 152 diz assim, Como você faria para descobrir o passado de sua escola? Escreva abaixo pelo menos duas estratégias. Se você tivesse ou quisesse descobrir o passado da sua escola, como você faria? Quais as estratégias que você iria usar para descobrir o passado do Colégio Sinodal Dr. Blumenau? Certo? Então, número 2. Pergunte para uma pessoa que tem a idade entre 50 e 60 anos. Em qual escola estudava quando tinha a sua idade? Quais eram os materiais escolares básicos que utilizava? Ou seja, que materiais usava todo dia? Faça essa entrevista. Vocês vão descobrir coisas muito interessantes. Vão lá para uma pessoa que tem essa idade, pode ser os avós de vocês, e conversem com eles sobre o tempo da escola deles. Três. Converse com a pessoa mais idosa que você conhece e pergunta, Em que escola você estudou quando criança? Em que década você fez seus primeiros anos escolares? Nessa época, em sua escola, meninos e meninas estudavam na mesma sala de aula? Certo? Então, nós vamos fazer as questões 1, 2 e 3, né? Porque a 4 também tem a ver com aquele trabalho de equipe que era para ser feito na sala de aula. Quem sabe ainda a gente vai ter esse ano oportunidade de fazer essa pesquisa, de fazer esse trabalho na escola, se surgir tempo nas nossas aulas de História e Geografia. Então, façam essa atividade, mas não deixem de conversar com familiares de vocês e perguntar. Inclusive, muitos de vocês têm pais que estudaram no Dr. Blumenau, ou avós. Então, vocês podem perguntar como é que era a escola naquela época? Como é que era o Dr. Blumenau naquela época? E se vocês quiserem, vocês podem compartilhar com a professora, compartilhar com os colegas o que vocês descobriram. Certo? Uma boa aula de História e Geografia para vocês. Um abraço!